A gente queria um esclarecimento sobre as divergências que estão aparecendo, sendo divulgadas, sobre as informações dos orçamentos da UFRJ e do Museu Nacional. Quais são as informações oficiais? Olha, é muito bom agradecer esse espaço para que a gente possa fazer essa comunicação com os nossos docentes, nossos técnicos, nossos estudantes e todos aqueles cidadãos da nossa sociedade que gostam, defendem a UFRJ. É muito ruim fazer esse tipo de confusão na visão do orçamento, porque está se tentando estabelecer um orçamento de pessoal com um orçamento de custeio. São orçamentos distintos. Orçamento de pessoal é uma despesa obrigatória do governo federal com seus servidores, sejam eles da UFRJ, do Ministério do Planejamento, do Palácio do Planalto. Eles trabalham e devem ser remunerados. E esses recursos não podem ser utilizados pela UFRJ para o seu funcionamento. O pró-reitor de finanças não tem competência legal para retirar salário de servidor para pagar a conta de luz ou fazer manutenção em prédio. Fazer essa confusão, misturar o orçamento de pessoal com o orçamento de custeio, é um desserviço nesse processo. O que tem que ser colocado é o seguinte, o orçamento de funcionamento do UFRJ, do seu custeio, do seu investimento, é que não cresceu o suficiente para dar conta das suas necessidades, em todos os sentidos. Pelo contrário, o orçamento decresce. Ele era 450 milhões em 2016, caiu para 420 em 2017, em 2018 ele é 388 e a previsão para 2019 é que ele seja 364. Uma redução de mais de 20 milhões. Como suportar o funcionamento de uma instituição dessa complexidade, dessa natureza, com enorme envergadura, com um orçamento que é reduzido ano após ano? Isso não tem nada a ver com orçamento pessoal. O que a gente precisa é um orçamento de custeio para dar conta daquilo que a universidade precisa e do que ela vai fazer para todos nós.